O meu coração tem medo Eu vejo vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho eu não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho eu não quero acordar Oh, 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 oh Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Eu e você O céu e o mar Se você voltar Se você voltar Não vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Se eu levar pro paraíso Eu e você Eu e você Eu e você Que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você, que solidão Esquecerá de mim É, enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus redores Vida que vai na cela dessas nuvens Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim, oceano Esqueço que amar É quase uma dor Vá sem vida Se for Tudo foi Assim Que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você, que solidão Cadê você, que solidão Esquecerá de mim É, enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus demores Vida que vai na cela dessas nuvens Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim Você diz água em mim Um oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for Só sei Viver Se for Se for Se for Se for Se for Se for Amém Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só seu nome Quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor E de amor E de amor Para ninguém Para ninguém Para ninguém Saber o seu nome Eu grito Eu grito só Eu grito Sem saber Seu nome Seu nome Eu grito Meu bem Eu grito Ai Ai que vontade Eu grito Eu grito Eu grito Sinto só Meu bem Eu grito 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 Lá Lá fora Eu grito Eu grito Eu grito Eu grito Ai que maravilha Ai que maravilha Ai que maravilha A girar, que maravilha A girar, que maravilha De bebê, de bebê Minha aura clara Só quem é clarividente Pode ver, pode ver Trago a minha banda Só quem sabe onde ela anda Saberá Me dá valor, dá valor Vale quanto pesa pra quem preza O louco mundo do tambor Do tambor Fogo eterno pra afugentar O inferno entra em outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Venho para a festa Sei que muitos tem na testa O teu sol Como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegrias De quintal De quintal Há também um cantar O queimando é a deusa música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Fogo eterno pra afugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Fora daqui Fora daqui Lama lalala 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 lalayla Siele Música 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 Tudo vai mudar Quando esta luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca viu Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem, vem pro meu lado, vou leva Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai lhe chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou o carnaval, eu sou o charme, o som Sou o samba e rock'n'roll Sou o som da festa, eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Vou online digital É de sempre então Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai lhe chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem leva, vem leva Vem leva Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou Remember my name Vem, vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai lhe chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vem Vou te contar meus segredos Você vai lhe chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Barra limpa é o porto de Santos Os barcos vão até o Japão De ônibus ou trem Ninguém viaja sem Vê se vestiu a calça ou está de calção Cristo não é biscoito As coisas andam ruins Se é mal aos dezoito Me crucificam no fim De paraquedas sobre Paris Difícil ver casal mais feliz Pular na cama do hotel Viver em lua de mel Atravessar o estreito de Gibraltar Cristo não é fumaça O sol está de rachar Se bebe a garrafa Me traz a cruz e o altar Vamos até Amsterdã Vou das sete da manhã Os jornais querem saber O que pretendemos fazer Eu digo não conseguimos resolver Cristo não tira a roupa Se você quer se queimar Debaixo da sombra Então comece a rezar Deixa a boca e o bolso É pra se chover Vê a roupa velha aos pobres Ela disse a você É tão fácil morrer A velha carne vai apodrecer De passagem pela Espanha Os touros andam cheios de manhas Lá no jornal Ninguém escreve com giz Nós já cansamos de tentar explicar Cristo já não é sopa A arca vai afundar E de proa, opa Só Noé vai se salvar Na fazenda lá em São Carlos Pilatos lava a mão na colher Disseram senta a pneu Isso é amor de aluguel Os dois sentaram Foi no banco dos réus Cristo deu luz aos cegos Matelo é fácil de usar Se acharem três pregos Vão é me crucificar Se acharem três pregos Vão é me crucificar Não existe pecado Do lado de baixo Do ecuador Vamos fazer um pecado Rasgado, suado A todo vapor Me deixa ser teu escracho Capacho, teu cacho Riacho de amor Quando é lição Quando é lição de esculacho Olha aí, sai de baixo Eu sou professor Deixa a tristeza pra lá Vem comer, me jantar Sarapata, o caruru Tocupi, taca, taca Vê se me usa Me abusa, lambuza Que a tua capuça Não pode esperar Deixa a tristeza pra lá Vem comer, me jantar Sarapata, o caruru Tocupi, taca, taca Vê se me esgota Me bota na mesa Que a tua holandesa Não pode esperar I'll see you Tchau, tchau Não existe pecado do lado, debaixo do ecoador Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho de acho, viacho de amor Quando é lição de sulacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá Desce e usa, me abusa, lambuza Que a tua capuça não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá Vê se me esgota, me bota na mesa Que a tua lanteza não pode esperar Vê se me esgota, me jantar Vê se me esgota, eu vou ser Vê se me esgota, eu vou ser Amém O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ele ainda tá muito zangado comigo? Que pena, que pena, que pena Pois só ele me entende e me acorde Na queda ou na ascensão Ele é a paz na minha guerra Ele é o meu estado de espírito Ele é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Com ele eu sou mais eu Com ele eu sou um anjo Com ele eu sou criança Eu sou amor, eu sou a paz, eu sou a esperança O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ele ainda tá muito zangado comigo? Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ele me entende e me acorde Na queda ou na ascensão Ele é a paz na ascensão Ele é a paz na minha guerra Ele é o meu estado de espírito Ele é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Com ele eu sou mais eu Com ele eu sou um anjo Com ele eu sou criança Eu sou amor, eu sou a paz, eu sou a esperança Com ele eu sou um anjo Com ele eu sou criança Telefónico Sim, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Como a mim que a tristeza tem Para sempre perdido Além do sorriso Já sem poder chorar Ah, nosso amor foi bom Foi de não se esquecer Era pra sempre, foi tão bonito Era de se esperar renascer Mas foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Sim, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar De verdade Agora lhe procurar De verdade agora lhe procurar Lá, 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 lá Lá, 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 Tô atrás do fio pra ligar o pavio dessa minha bomba H. Tô atrás há três horas atrozes sem poder viver. Será que vou ter de atravessar três dias? Será que vou ter de atravessar três dias sem poder, sem poder explodir a bomba H maiúsculo, relaxar a fibra desse músculo. Já cansado de trompar, de dar encontrão, na esperança de lhe encontrar na contramão. Tô atrás do trio, tô tão apressado, tô tão por um fio, tô tão precisado de lhe encontrar, de ver você se dependurar em me fazer de trapézio e de trampolim. Sem poder, sem poder, explodir a bomba H. Tô atrás do trio, tô atrás do fio, tô tão por um fio, tô tão precisado. De lhe encontrar, de ver você se dependurar em mim, me fazer de trapézio e de trampolim. Tô atrás do trio, tô atrás do fio pra ligar o pavio dessa minha bomba H. Tô atrás da três horas atroz e sem poder viver. Será que botelha atravessa três dias? É meu samba, vou lhe contar, resolvi voltar, resolvi voltar. Resolvi verificar se todo mundo, se o mundo inteiro gosta de samba. Resolvi voltar, resolvi verificar se todo mundo, se o mundo inteiro gosta de samba. De real valor, de valente condutor, balanço bom que nem no sufoco deixa de samba. De real valor, de valente condutor, balanço bom que nem no sufoco deixa de samba. É meu samba, vou lhe contar, resolvi voltar. Resolvi voltar, resolvi verificar se todo mundo, se o mundo inteiro gosta de samba. Meu samba, meu samba, meu samba. Meu samba, meu samba. Meu samba. Meu samba. Meu samba. Meu samba. Meu samba. Eu samba Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arrei E me agarrei Nos teus cabelos Nos teus pelos Teu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me entregar A qualquer preço Te adorando Pelo avesso Até provar Que eu era tua Até provar Que eu era tua Até provar Que eu era tua Eu era tua Eu era tua Dei pra maldizer Dei pra maldizer Pelo avesso Até provar Que eu era tua Que eu era tua Até provar Até provar Que eu era tua Até provar Que eu era tua Até provar Muito obrigado Valeu! Tchau! Satisfaction I can't get no Satisfaction I can't get no Satisfaction And I try And I try And I try And I try I can't get no Satisfaction I can't get no Satisfaction And I'm dropping In my mind And I'm hearing on the radio And there's gonna be None more About sudden This was information And I try To score my motivation I can't get no No, no, no Hey, hey Hey, hey That's what I say Hey, hey Hey, hey That's what I say I can't get no Satisfaction Satisfaction I can't get no I can't get no I can't get no Satisfaction I can't get no No, no, no Hey, hey Hey, hey Hey, hey That's what I say Yeah Hey 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 That's what I say And I keep crying, crying, crying And I keep crying, crying, crying And I keep crying, crying, crying And I keep crying, baby But I can never satisfy you No satisfaction No satisfaction No satisfaction No, 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 no No satisfaction I wanna be real 1, 2, 3, 4 Yeah I wanna be real 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 I wanna wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna Eu quero ser REAL I wanna be real I wanna be I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna My LSD Kylie G T-T-T Wow, girl Daddy's love Holy smoke My future's big I am first Yeah I wanna be real 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 Yeah! Aí, galera, não dá nem pra descrever em palavras o que eu tô sentindo aqui tocando com o homem, velho. Aí, palmas pro cara que ele é foda, velho. Broga, a gente pode dizer que é o sonho da nossa vida, pra gente poder ensaiar com os cara, tocar, e tá sendo do caralho, velho. E qualquer nota, velho, que eu não sei. É o Lazão, né? Então, beleza. 100 euros dessa vez. Essa daqui é uma das antigas, é uma das que ele mais prefere. Gente, pé na terra. Gente, pé de guerra. O mundo vai girando, Porque não vai demorar. Por que não vai demorar? Por que não vai demorar? Por que não vai demorar? Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que der e vier. De novo aqui na terra, se de novo eu quiser. Eu sei melhor agora e quanto mais eu puder. E eu vou tentar Até chegar no alto astral. Até chegar no alto astral. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que der e vier. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que não vai demorar. Eu já estou pronto pro que der e vier De novo aqui na terra, se de novo eu quiser Eu sei melhor agora e quanto mais eu puder E eu vou tentar até chegar no alto astral Alto astral Alto astral Alto astral Alto astral Chega junto sem medo, baby Eu vou hipnotizar você Só você Vou te pegar de jeito Vem logo que eu quero pagar pra ver Pagar pra ver Eu quero ver você descer do salto E dizer que faz tudo o que eu quiser Agora vem pedindo mais Então vem cá me satisfaz Vou te fazer mulher Ela é furacão Faz temer o chão Ela diz que sim Me dizendo não Sabe enlouquecer Sabe seduzir Deixa eu te pegar Deixa eu te sentir Porque hoje vai rolar Nocaut Chega junto sem medo, baby Eu vou hipnotizar você Só você Vou te pegar de jeito Vem logo que eu quero pagar pra ver Pagar pra ver Eu quero ver você descer do salto E dizer que faz tudo o que eu quiser Agora vem pedindo mais Agora vem pedindo mais Então vem cá me satisfaz Vou te fazer mulher Ela é furacão Faz temer o chão Ela diz que sim Ela diz que sim Me dizendo não Sabe enlouquecer Sabe seduzir Deixa eu te pegar Deixa eu te sentir Porque hoje vai rolar Nocaut Vai rolar Nocaut Vai rolar Nocaut Ela é furacão Ela é furacão Faz temer o chão Ela diz que sim Me dizendo não Sabe enlouquecer Sabe seduzir Deixa eu te pegar Deixa eu te sentir Porque hoje vai rolar Nocaut Vai rolar Nocaut Vai rolar Nocaut Nocaut Vai rolar Nocaut Vai rolar Vai rolar Nocaut Nocaut No Gauch Up ahead in the distance, I saw a shimmering light My hair grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night There she stood in the doorway, I heard a mission bell And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell Then she lit up a candle, and she showed me the way There were voices down the corridor, I thought I heard them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Plenty of room at the Hotel California Any time of year You can find it here Hermione's Tiffany Twisted She got the Mercedes Benz She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends How they dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget So I caught up the captain Please bring me my wine, he said We haven't had that spirit here since 1969 And still those voices were calling from far away Wake you up in the middle of the night Just to hear them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Living it up at the Hotel California What a nice surprise What a nice surprise What a nice surprise Bring your alibis Billions on the ceiling Picture paint on ice And she said We are all just prisoners here Of our own device And in the master's chambers They gathered for the feast Stabbed with their steely knives But they just can't heal the beast Last thing I remember I was running for the door I had to find a passage back To the place I was before Relaxed at the night, man We are programmed to see You can check out anytime you like But you can never leave Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Play to your room At the Hotel California Anytime of year Anytime of year You can find it You can find it O que é que eu que vou tem? Conta pra mim Eu não quero ver você triste assim Não fique triste O mundo é bom A felicidade até existe Em quem julgue a lágrima Pare de chorar Você vai ver Tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém lhe fez Conta pra mim Eu não quero ver você triste assim Olha Vamos sair Pra que saber onde ir? Eu só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima Não chore nunca mais E olha Que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Pense só no bebê Que assim A cidade um dia vem Agora Uma mansão Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Olha Vamos sair Pra que saber onde ir? Eu só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima Não chore nunca mais E olha Que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Pense só no bem Que assim A felicidade um dia vem Agora Uma canção Canta pra mim Quero ver você triste assim Quero ver você triste assim Seja eu Seja eu Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E recepa O que seja seu A noite se amanhã A noite se amanheça eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu no meu corpo Deixa eu me deixo A noite se amanheça eu Seja eu Seja eu Deixa que eu Seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Seja eu Seja eu Seja eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Deixa O que seja seu Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu no meu corpo Deixa Eu me deixo A noite se amanheça eu Beija 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 eu Seja eu Seja eu Seja eu Deixa que eu Seja eu Eu deixo E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Beija O que seja seu Então beba e receba meu Corpo no seu corpo Eu no meu corpo Deixa Eu me deixo A noite se amanheça eu Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Como vai você Como vai você Assim como eu Uma pessoa comum Um Filho de Deus Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Só não duvido da fé Não quero luxo Não quero luxo Nem lixo Meu sonho é ser imortal Não quero luxo Nem lixo Quero saúde pra gozar no final Não quero luxo Lixo Meu sonho é ser imortal Não quero luxo Nem lixo Quero saúde pra gozar no final Como vai você Assim como eu Uma pessoa comum Um Filho de Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Só não duvido da fé Mas como vai você Assim como eu Assim como eu Uma pessoa comum Um Filho de Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Só não duvido da fé Fé Lembre quando acima Uma pessoa comum Carmelo de Deus Quando acima Dembas Falzou A beleza Dragão Que É A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEU VESTIDO RENDADO É BRASIL BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Tchau, tchau. Tchau. E o meu jardim da vida ressecou, morreu em pé que brotou Maria, nem... Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.